Música 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 Sem dúvida a viagem foi cansativa, foi muito longa Mas não tinha como ser diferente Pela distância entre as cidades Mas nós viemos dois dias antes E temos condição de fazer um treino amanhã Ainda Preparatório para o jogo De domingo Então estamos, estaremos preparados E nas melhores condições Para encarar o primeiro jogo Da Merafompos Música 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 Música